Olha lá onde é que eu vou, nesse pico aqui, vou almoçar lá em cima hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora as nuvens estão chegando. E já fechando. Tem que ficar esperto para não fechar tudo e eu ainda perder a trilha na volta. Mas está tranquilo, por enquanto. Olha lá onde eu estava almoçando. Aqui, eu acho que eu saí na hora certa, porque a coisa ficou feia por lá de lá. Olha só, reteou tudo. Viu? Fechou geral. Se eu tivesse ficado fazendo hora lá, tinha me dado mal. É isso aí. Valeu. Até a próxima.